Fazer rápido, senão meus colegas vão vir te encontrar aqui a lavar. Fazer rápido aí. Ah, só que aquele teu colega aqui entra dentro até no quarto. Tô tentando limar bem essas minhas unhas. Tais a me olhar? Tais que limar bem essas unhas. Exatamente. Agora esse lado aí, onde tá gafalha? Ainda tô a fazer uma unha. Agora tenho que fazer como é que ele fazer todas as unhas? Continua ali, também não chaste pra me zangar. Limar lá essas unhas. Isso não é bom. Eu tenho que trabalhar, te alimentar, ainda por cima de babar. Limar essas unhas, gente. E fazer rápido, tem roupa aí pra lavar. Estou a dizer fazer rápido. Estás a limar de forma... Não, é verdade. Se você saber limar as unhas, por que não faz sozinho? Tá que limar lá sozinho. Eu estou a dizer pra você limar essas unhas. Você vai pegar isso e limar essas unhas. Tá reclamar o quê? Você pra almoçar aqui depende de mim. Tá reclamar o quê você? Hã? Tá reclamar o quê? Pra você viver nessa casa depende de mim. Hã? Tudo que você põe graças a mim, você está reclamar o quê? Gostava fazer isso aí. Precisava aqui para amarrar o cara comigo. Hã? Não, amor. Chega. Para lá de falar. Para lá de falar. Para lá de falar. Continua lá limar as unhas. Verniz está aqui. Agora antes de falar de roupa, essa roupa sou eu mesmo que tenho que lavar. Deixa eu lavar. Quem vai lavar? É meu amor. Eu? Estou aqui a fazer unha, tenho que lavar roupa? Eu agora mesmo estava a cozinhar. Acabei de cozinhar, você disse a te limar. Tens que lavarem. Assim tu vai limar as tuas unhas. Depois eu tenho que lavar. Como é que eu vou para o serviço se você não lavar essa roupa? Explica-me lá. Não faz isso, só tem um marido. Respeita-me. É meu marido, sim. Eu te levei da tua casa para aqui na minha casa. Estou a te alimentar, estou a te dar tudo. Então, tens que lavar essa roupa. O que é de lavar essa roupa se você não lavar? Tens que lavar essa roupa. Eia. Grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é aquele que te manda áudios à noite. Claro, eu trabalho o tempo todo, 24 horas. Então, podem mandar mensagem para mim, podem ligar o que eles precisarem. Afinal, nós não dependemos desse emprego para viver. Pois é. Então, continua lá limpa. Está já limar mal, está já malejada. Aí meu amor, esse trabalho aqui é para a mulher. Você é praticamente aqui. Só fica lá que ela também chamada é importante. Olá. Oi, está tudo bem? Claro, gostei. Gostei. Não, Chico. Gostaste? Faz tudo o que eu mando. Gostaste o que? Vamos ver se lhe. Alô. Uhum. Ah, estou em casa. Ai, que horas? Ok. Continua lá limar unhas. Está ouvindo o quê? Alô. Alô. Oi, eu não estava conseguindo te ouvir. Eu estou a falar com o meu colega. É algo muito importante. Eu não vou a te animar. Você vai continuar a limar minhas unhas. Continua lá limar unhas. Aham. Ok. Até já. Tchau, tchau. Está certo. Não é para sacudir essa capulana na minha frente, mas você mesmo. Teus pais não te ensinaram, né? Teus pais não te ensinaram? Essa roupa quem vai lavar? Para vir lavar. Para sair para onde? Essa roupa quem vai lavar? Isso eu tenho que deixar aqui, mãe. Tem essa capulana também, está suja. Tens que lavar. Então, penso em deixar dentro. Está aí que tem o telefone, senão vão te ligar com essas duas pessoas de serviço, eu posso atender. Ainda bem, sabes. Mas vais atender minhas chamadas, por quê? No dia que eu ter dinheiro, essa senhora vai me sentir. Hoje aqui está começando a me fazer sofrer, não sei o que, na ideia dela de me sentir. Mas talvez eu amo muito ela, sabe? Às vezes mesmo, pode ser amor isso aqui. Porque, como as pessoas falam amor, não sei o que, não sei o que, outro o que. Pode ser por causa desses que. Porque isso, o nosso casamento está duro. Porque se eu aqui também me levar, querer ser esperto aqui no casamento. Esse casamento não vai ficar muito feio. Vai ficar pouco tempo. Porque todos vão querer ser esperto. Então, acho aquilo que falam no casamento, um deles deve ser burro. Acho burro sou eu. Mas, o importante é, eu sou burro ainda mesmo, é que eu vou ficar com ela. Tá bom. Tá bom. Apanhar isso aqui, apanhar. Mas você, você é desastrado, não sei o porquê. Custa mesmo apanhar essas coisas. E depois daqui eu não estou a ver toda a roupa aqui. Não estou a ver toda a roupa. Não estou a ver tudo aqui. Minhas calcinhas. Minhas sutiãs não estou a ver aqui. Não estou a ver calcinha, não estou a ver sutiãs. Onde que estão essas coisas? Não, amor. Estou a pedir a apanhar esses sapatos. Também não é para falar, moita. Estou a pedir a apanhar esses sapatos. É para vizinhos o quê? Assim os vizinhos devem saber que eu estou a lavar suas calcinhas. Afinal, o teu serviço aqui em casa é quatro. Mas não precisa... Não trabalhas, não fazes nada, nem negócio não fazes. O teu trabalho aqui em casa é quatro. Mas não precisa gritar para vizinhos saber que eu lavo coisas. Esses vizinhos todos já sabem. Ah, não faz isso. E devem saber. Não faz isso. E se falares muito, vou gritar ainda mais. Não, não faz isso. Então apanha lá esses sapatos. Mas vou apanhar coisas já estão... Se eu não apanhar, vou gritar. Apanha lá esses sapatos para lavar. Apanhar esses sapatos. Apanhar bem. Organizar essas coisas. Está fazendo isso comigo, por quê? Deveia fazer o quê? Não, e você precisa aqui mesmo, você estar a gritar. Oiê, 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 oiê. Todos os vizinhos aqui saberem que eu estou a lavar suas calcinhas. Mas eu deveria fazer o quê? Eu te alimento, jovem. Eu te alimento. Te levei da tua casa. Lá onde você vivia lá. Em tempo chuvoso, você dorme parado. De pé. Por que eu não agradeço aqui, você vive bem? Você sofre nessa casa? Não. Agora? Quem compra roupa para ti? É você. Essas dreads para ficaram bonitas, te apreciarem aí fora. Quem faz? Também me apreciam como? Você toda hora me falaram, até o telefone me arrancou, me comprou o telefone, arrancou. E deveria fazer o quê? Tu usares o WhatsApp, te mandaram emissão. Mas e você usa o WhatsApp, eu por que não tenho que usar o WhatsApp? Eu sou funcionária, e você? Você vai querer se comparar comigo? Você não trabalha, não faz nada, vai se comparar comigo? Afinal, você usa o WhatsApp, somente eu sou funcionária. Eu sou funcionária, querido. Não queiras te comparar comigo. Está a perceber? Não queiras te comparar comigo. Ah, tem que ver. Você não faz nada, até o serviço é se lavar a minha roupa. Está já deixando isso aí, vai pegar sabão, vai enodoar isso aí. Está bom. Está já juntando roupa com cor, roupa sem cor. Por quê? Você não aprendeu isso mesmo, que não pode se juntar roupa com cor e sem cor aí. Você vai juntar branco e vermelho aí. Tenho que te ensinar todos os dias. Todos os dias eu tenho que te ensinar. E paraste por quê? Capa de sentar, está já me barulhar. Você vai fazer o quê? Meu amor, você está falando muito. Você já me fala muito. Ok, já sentei. Continua lá a lavar. Continua lá a lavar. É paraste de lavar, por quê? Eu estou a pedir uma coisa. Você vai pedir o quê? Esse casamento deve acabar. O quê? Esse casamento deve acabar. O quê? O casamento deve acabar. Por que esse casamento deve acabar? Não estou a aguentar. Meu amor, hoje mesmo, eu cozinhei isso. Limpei dentro. Você está vendo? De limpei as unhas. Assim, você vai lavar. Você também fala lavar calcinha. Também lavar. Só essa parte de calcinha, tira lá, meu amor. Mas se você não lavar minhas calcinhas, vai fazer o quê? Não fala muito, fala pouco. Parte de calcinha, não. Tá bom, vais fazer o quê se não lavar. Eu posso lavar outras coisas, calcinha? Não, meu amor. Vamos falar que me puseste na garrafa. Enquanto é amor mesmo. Mas se você depender de mim, tudo o que você faz é as minhas custas. Não fala muito, não fala muito. É as minhas custas. Mas fala baixo. Tu vai pedir falar baixo. Tá bom, jovem. Continua lá a lavar. Fazer rápido, senão meus comedores vão vir te encontrar aqui a lavar. Fazer rápido aí. Só que aquele teu colega que entra dentro até no quarto, não. Aquele não. Mas você não chama a fazer trabalho. Não, o vosso trabalho, não. Até aí hoje não vai aceitar. Não, o teu colega que entra no quarto, não. Por que ele não deve entrar no quarto? Não, não. Faz ler rápido. Ontem vocês ficaram no quarto quatro horas de tempo no quarto. Onde é que você entra? Depois me mandaram comprar pastilhas. Afinal, você não dorme lá nas noites? Não, hoje é esse trabalho. Naquele quarto você entra nas noites. Bebia, você tem a fazer já aqui em casa. E eu tô no serviço. Trabalho está a pedir para fazer fora. Trabalho faz fora. Vamos fazer fora por quê? No quarto, não. Ah sim, no ar livre. Vamos fazer o mesmo trabalho no ar livre. Tá, mas se você quer... Nós vamos pegar papéis no ar livre, no solo. Se você quer fazer trabalhos no quarto, tu vai pedir para me mandar comprar sapato e telefone. Já. Quem deve comprar sapato e telefone? Ah, teu colega. Isso só? Aham. Simples assim. Só? Querem sapato e telefone? Sapato com telefone. Então lava lá rápido aí. Vou já. Tá bom. Esse teu colega trazer aqui sapato e telefone. Sem sapato e telefone, ninguém entra no quarto. Eu aí prefiro lavar calcinhas do que aqueles que fazem trabalho no quarto. Tá bom. Você trabalha em um grupo de verdade lá. Só me removeram aí do vosso grupo ali. Mas também tem razão, tá? Quero dizer, eu aqui em casa nem se me aticasse consigo arranjar. Como não me dá chifras? Tá bom. Aplausos